Hoje é afinados, então eu e a Pathy vamos sair, a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, um pouco assustador. A nossa host aqui, ela recomendou que a gente fosse visitar um cemitério. Segundo ela, fica muito iluminado, com uma quantidade enorme de velas e é algo que só acontece uma vez ao ano. A Pathy me falou que ela está querendo fazer um ensaio fotográfico lá, então ela vai ver se ela consegue encontrar uma alma penada que esteja disponível e, de repente, queira participar do ensaio. A Pathy A gente acabou vindo aqui no cemitério, a gente está aqui agora fazendo algumas imagens. Realmente é algo diferente do que a gente está acostumado, porque o cemitério está todo completamente iluminado por velas por todos os lados. Todos os túmulos têm velas em cima, muitas velas. A Pathy A Pathy A Pathy A Pathy É... A gente daqui a pouco vai receber nossos amigos aqui para o jantar. Minha especialidade é um prato muito difícil de fazer, é bolo de carne, o compote de carne deixado com queijo e presunto. Coisa muito difícil de fazer. Eu precisei de muitas horas. Mas está bonito, hein? É. Na carne tem amêndoas trituradas. Isso é muito chique. Gente, mas você é muito fina, mulher. Então, galera, hoje nós recebemos aqui a Tamara e o Rafael. Infelizmente, já estão de partida. Estão aqui na Cracóvia, quase duas semanas, né? E estão já indo para a próxima etapa da jornada deles. Eles estão indo para a Praga, não é isso? Junta mais aí, galera, por favor. Vocês se gostam. Vocês se gostam. Vocês se gostam. Não é a gente se não. Então, eles estão indo para a Praga, né? Estão para a República Tcheca. Infelizmente, vocês já estão cortinhos. Vocês gostaram da Cracóvia? Adoramos. Nossa, adoramos muito. Ainda mais com os amigos, a gente. Ficou linda essa cena, gente. Ficou linda. Dá para acreditar que hoje tem sol aqui nesse lugar? Estamos de saída para uma expedição muito especial. Hoje, a gente vai caçar Pokémon. Quer dizer, não exatamente Pokémon, mas algo semelhante, mais real. A gente vai caçar anões. A gente vai caçar anões. Está indo agora para a estação de trem, onde a gente vai pegar, na verdade, um ônibus. E vai partir para lá. Estamos indo para o Roklau. Ou, como se fala também em português, é Breslau. Então, hoje é a tarde. É só isso. Vamos lá. O Making off. E você? O Bicante é novo! Eu trouxe eles aqui pra conhecerem esse bar, o Setka, que era um bar comunista E ele é todo decorado É bem bonito Nós estamos agora numa cidade que se chama Vrotslav Mas que em português também recebe o nome de Breslávia Muito bem Felizmente a gente está tendo o tremendo privilégio de ser apresentado à cidade pela Bruna, que está aqui e que mora aqui Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui, vou apresentar um pouco a cidade pra eles E estou muito feliz porque eu adoro quando brasileiros vêm conhecer E eu adoro mostrar a cidade e tenho certeza que vai ser um dia bem divertido E vamos começar nosso dia comendo! Sim Aqui no Bar Comunista Nasdrovia Nasdrovia Pode? Vou aparecer correndo ali atrás, pessoal É o quê? Vou aparecer correndo ali atrás Faz isso, faz isso Pessoal, não bastando o privilégio que a gente teve de encontrar com a Bruna aqui e almoçar com ela É essa que vocês estão vendo aí Além de tudo, a gente agora encontrou também com o Igor E o Igor é lá do Rio, né? E olha que loucura, a gente já se conhecia na verdade A gente já se conhecia porque há um tempo atrás quando eu dava aula lá na FRJ Ele foi numa aula minha e ele apresentou um estudo de caso lá Aliás, muito obrigado! Foi um prazer participar Não só um prazer, um orgulho de ter participado lá Eu lembro que eu acompanhava seu blog Eu li seu livro lá de SPI Foi o primeiro livro de SPI lá no Brasil Que legal! E foi um grande prazer pra mim participar Cara, e que loucura! A gente agora está aqui na Polônia Nessa cidade cujo nome em polonês eu já devo ter esquecido Então eu vou falar isso O Brislávia Pronto! E agora, não bastando isso, estamos também nesse parque maravilhoso Que eles trouxeram a gente aqui pra conhecer Que é assim, é o mais perfeito de outono que eu já vi na minha vida Foi aqui que eu pude saber que é outono aqui no Brasato Exato, exato! E agora a gente tem esse tapete aqui de folhas Imagina a piração que vai ser aí nas fotos, nos vídeos e tudo mais Vou brincar um bocado aí Cara, brigadasso por ter trazido a gente aqui E agora o que vocês vão ver? A Bruna passando correndo lá atrás Que tal a gente a Hondkar Eu quero vôlar Que tal a gente tem que fazer Yeses, vai, não mas A gente tem que comer A guy na Panjeira Oi s Evenchat Irmãos Então eu recomendo O Hitler guardava o armamento bélico aqui em Brotsdam, que pertencia à Alemanha, no caso da Segunda Guerra, e aí estava tudo tranquilo a cidade, até que os russos descobriram isso. E aí os russos vieram, começaram a atacar aqui a cidade, e aí a cidade ficou muito por cento destruída, e agora tem uns prédios aqui ainda que são da coleta. Ano passado, não só aqui na Europa, mas no mundo inteiro estava se falando de um trem nazista, que era cheio de ouro e de quadros, coisas de arte. E finalmente, ano passado, descobriram, se eu não me engano, foi um... Acho que a pessoa recebeu esses segredos de não sei quem, e descobriu que a localização era aqui na Polônia, perto de Walsch, que é uma cidade perto de Wrocław. E aí, vários caçadores de recompensa foram para aquela área, e o governo polonês tratou de cercar toda a área, porque se é também nessa lenda, poderia estar cheio de explosivos em volta, e até hoje a área está isolada. É perto da estação de trem de Walsch, não sei em que status está hoje, mas eles já não tem tanta certeza se realmente, parece que algo existe, eles estão fazendo estudos, como fala, topológicos, para entender, parece que realmente tem algo lá, mas eles já não estão tão certos de se é o famoso trem ou não. Acho que em alguns anos a gente vai descobrir aí alguma coisa desse mistério. Não, 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 não. É muito bom. É muito bom. Bikuzno. Bikuzno. Muito doméstica. Bikuzno. 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 A Europa, a Europa não, corta tudo A Polônia é a maior produtora de champiñão, cogumelos da Europa A Polônia é a maior produtora de champiñão, cogumelos da Europa A Polônia é a maior produtora de champiñão, cogumelos da Europa Esse aqui é o Museu Nacional, que é super famoso agora no outono Porque tem essas folhinhas coloridas, fica simplesmente lindo E durante o verão também fica muito bonito porque as trepadeiras ficam todas verdes Também também fica muito bonito E durante o verão também fica muito bonito E durante o verão também fica muito bonito Não tá aprovado pelo Guinness Book, mas eles dizem que é desde 1273 Música 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 Agora nós vamos jantar num lugar sensacional que nossos amigos trouxeram a gente aqui E o nome do lugar é... Urnarrata Urnarrata Que se escreve Urnachata A gente estava conversando aqui sobre questões de viagem e aí eu estava recordando que a gente virou nômade em parte por conta de uma passagem que eu lia num livro E ela que eu li a Santo Agostinho e dizia o seguinte que a vida é um livro E quem não viaja é como se nunca passasse da primeira página E quando eu li isso eu falei caraca eu não posso deixar de ler as outras páginas desse livro que é a vida A gente precisa começar a viajar e foi a partir daí que a gente começou a viajar de fato E foi a partir daí que a gente começou a viajar de fato E ela veio aqui para acabar com a fama dos polacos que não são simpáticos Mas enfim eu trouxe aqui essas duas pessoas incríveis que eu passei o dia hoje tive o prazer de conhecer Eu conheci mais um restaurante polaco Que é um lugar que eu gosto muito Tem comida tradicional O preço é super barato A cerveja é boa também E eu espero que eles tenham gostado Eu comi pierogi frito Porque assim né Gordiço não tem limites Então a gente não basta ter um pierogi gostoso A gente tem que pedir frito Pra vir com molinho assim e tal Então foi muito bom A parte de pedir um frito E como se não bastasse ser frito Ainda pediu com queijo Derretido em cima Então assim, gordiço não tem limites mesmo Só faltou um pierogi de Nutella né meu povo такую tchau Então então a gente tem gente aqui Gordiço não dá várias Agora eu toro Então assim, certeza Porque através existem Goodbye